ainda de um Estado militar. Mas, ainda assim, havia muitas agências, grupos, ideias, instituições, organizações em que havia voz e uma enorme demanda por um pensamento diferente. Que vai tanto do público de engenharia, mas também as organizações economistas, e estudos, e alguns grupos dentro das universidades. Eu creio que hoje nós estamos vivendo um período em que o espaço para ideias distintas do senso comum é quase tão, digamos, tão restrito como era no período anterior. E, sobre certos aspectos, eu acho até que houve até um retrocesso, no sentido de que a demanda por um pensamento mais crítico tende, pelo menos nas grandes organizações, a ser cada vez mais contido, seja por um conjunto de circunstâncias. E eu acho que, portanto, é muito importante a gente cultivar a ideia da diversidade dessas ideias. Quer dizer, eu falo mais para minha área, que é mais acadêmica, e que eu sou especialista em temas específicos do nosso seminário aqui, mas na coisa mais geral, por exemplo, o que estava por detrás da questão da privatização que se coloca hoje, que é a questão macroeconômica. Eu acho que vocês precisam discutir mais com pensamentos diferentes do senso comum sobre qual é a natureza da crise brasileira, quais são as questões macro fundamentais. E, exatamente a partir deste quadro, aí começar a olhar as outras questões. Eu creio que hoje, na mídia que vocês têm acesso, nas principais leituras, nos papers que normalmente circulam, nas opiniões comuns, há um pensamento único. Há um pensamento único. E eu acho que é muito importante vocês desconfiarem desse pensamento único e buscarem outras fontes e ir buscando os grupos e as pessoas que trabalham com outras perspectivas. Então, era o que eu gostaria. Aplausos. ...de gente canalha, sorda. Vamos evitar isso antes que seja tarde, porque fica a sementinha para vocês. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Até a sorte. Até mais de hoje à tarde. Obrigado. Obrigado. Olha, eu quero dar parabéns para vocês. Obrigado.